Vivemos num mundo em que tudo está a mudar, a própria sociedade, a própria parentalidade, o marketing de hoje não é o marketing de ontem, há uma série de desafios. Portanto, o que sentimos é que a marca tinha que evoluir, tinha que encontrar o seu lugar, o seu enquadramento neste mundo atual. E o que fizemos foi exatamente, não foi tanto ter-se uma ideia grandiosa ou potenciosa, foi mesmo o back to basic. E na realidade o que sentimos é que a Zipi é muito mais do que apenas um negócio de retalho texto que veste as famílias do mundo inteiro. É um sentimento, é um valor e o que nós sentimos e o que nós queremos honrar, efetivamente, é esta grande relação entre os pais e filhos. Porque eu, por experiência própria, contudo e somando tudo o que eu vivo e o que eu tenho, não há nada que me desafie mais, não há nada que me gostie mais e não há nada que me realize mais que o meu papel de filho e o meu papel de mãe. Portanto, é isto que a Zipi quer honrar. E como é que o vai fazer? Fazendo de uma forma, calçando os sapatos dos nossos clientes, sabendo exatamente o que é que eles estão a passar, e de uma forma descomplicada, otimista, real, cómica, passar uma mensagem de está tudo bem, faz parte, conta connosco. Portanto, o que nós queremos aqui reforçar é, de facto, esta lógica de sermos um Partner Family, Family Partner, neste sentido. E, obviamente, que depois, olhando para isto tudo e mexendo nestes valores cores, neste valor core da Zipi, sentimos a necessidade de fazer evoluir a própria linguagem, o próprio discurso visual da Zipi. Não vamos mudar a marca, não temos o intuito de mudar a marca, temos sim uma vontade de evoluir, que a Zipi, efetivamente, tem uma entidade muito forte, o que sentimos é que ela precisava aqui de personalidade, precisava aqui de encontrar um património, um discurso, uma gramática visual proprietária, que fosse reconhecida e, portanto, fizemos aqui um trabalho de ris, do ponto de vista semiótico, do ponto de vista mesmo, da gramática visual, para enriquecer e para fechar isto tudo. Portanto, estamos todos muito contentes com este dia. É um dia especial, é um dia que vem aqui demonstrar a força que existe dentro da própria Zipi. E, acima de tudo, todos os dias sabermos o que é que temos que fazer. E, portanto, o que nós temos aqui é saber que, no nosso dia-a-dia, na nossa marca, na nossa comunicação, o que vamos fazer é honrar esta relação entre pais e filhos e filhos e pais. Então, o posicionamento também mudou, o claim da marca? O claiming mudou. Portanto, nasce, então, aqui uma nova assinatura, que é o We Go Together. Há aqui uma forma diferente de estar algo mais próximo, alguém que nos assumimos num formato descomplicado, é importante perceber isso. Nós queremos sentir que as pessoas sentem aqui a Zipi, vestem os sapatos dos nossos clientes, que sabem perfeitamente das angústias que as pessoas passam, mas, de facto, é todo um percurso e é todo um caminho que é dos mais gratificantes na vida de qualquer pessoa, independentemente da raça, do género, da cultura. É um sentimento universal e, portanto, é isso que nós queremos, acima de tudo, honrar. E o logo, graficamente falando? Não. Graficamente falando, o logo vai manter-se. O que vai acontecer é que ele vai regressar à sua forma geométrica anterior, portanto, volta para dentro do quadrado. E o que nós fizemos foi um conceito, uma narrativa, em que se juntaram mais formas, para além do retângulo onde a marca está inserida, em que simbolizam realmente todo este conceito agregador de uma família, em que todas as formas têm um estado de espírito, todas as formas têm uma emoção, têm uma história. E, portanto, todo este universo gramatical vai exatamente criar narrativas e histórias que simbolizam a família. E tudo isto que acontece e toda esta dinâmica. É uma gramática visual evoluída, portanto, o que nós não queremos é ter nada que seja taxativo ou que seja decorativo, não. Ela evolui, ela é plástica, ela está enquadrada, ela tem textura. Portanto, acho que temos aqui um enorme desafio em termos de imagem, mas está fabulosa. Tchau.